Dora de... E aí... Um... Um... Uh... Everytime... Uh... Practice a area... But, uh... Now is a fighter area. Uh... Fighters are good energies... Many... So... Uh... I like... I like... Uh... Yes... But, uh... If fish hair, do it. Uh... Uh... Uh, который Covid by... Uh, which is our favorite experience, but... Wow, come on, that's right. Oh... Dora of Canada, come on... Uh... no, no, no! Uh.... Dora of Canada, Switched by the top of round of Cathie of Camara and uh... O que é o que é o que é? 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 e outra? Não, não é? É uma götção que eu estou no dia, a cama, mas eu ac Froico na cama. Então, eu vou nãopar a cama, mas está no dia, eu vou fazer isso, porque eu estou no cego... eu não vou falar... Uau! Eu estou preocupando agora. Eu estou preocupando agora. Onde está o pai? Não? Um pouco, mas é tudo bem. 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 E aí